Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, sou técnico em segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui nesse canal eu procuro sempre trazer segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que otimize seus estudos. E eu estou fazendo uma série de vídeos, atualizando vídeos anteriores, no intuito de melhorar, de trazer um conteúdo mais atualizado, sempre procurando trazer o conteúdo mais produtivo possível, ok? Se esse conteúdo for útil, já deixe seu like, tá certo? Vamos ao conteúdo que eu trarei os principais aspectos, os principais assuntos da NR15, que trata das atividades e operações insalubres, ok? Vamos ao vídeo. Começando, o que vem a ser limite de tolerância segundo a NR15? Para fins desta NR, é a concentração ou intensidade, máxima ou mínima, guarde essas informações, relacionadas com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Então pode ser essa concentração, tanto máxima quanto a mínima, relacionadas com a natureza e tempo, e nesse caso não vai causar dano durante a atividade, ok? Do percentual do adicional de insalubridade, qual é? O exercício do trabalho em condições de insalubridade, de acordo com o sub-item anterior, assegura ao trabalhador o adicional incidente sobre o salário mínimo da região, guarde essa informação. No caso, 40% grau máximo, 20% médio, 10% mínimo. São esses os percentuais. Por exemplo, o valor é fixado sobre o salário mínimo da região. Se um funcionário recebe R$ 1.000 de salário, e o salário da região mínimo é R$ 800, Então o cálculo será R$ 800, nesse exemplo, se a insalubridade for ligar o mínimo, o funcionário receberá R$ 80, ou seja, 10% correspondente a esse 10% do salário mínimo, mínimo da região, ok? É um exemplo. Para que você fique fixo e que é o salário mínimo da região, Então pode ter regiões com salários diferentes, o que não é normal, mas só a título de exemplo. No caso de incidência de mais de um fator, guarde essa informação, será apenas considerado o grau mais elevado para efeito do acréscimo salarial, não a acumulatividade, é vedado a percepção cumulativa, será o mais alto. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação, ou seja, deixará de ser pago esse adicional de insalubridade. Eu guardo essa informação. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada, através de que? De avaliação pericial por órgão competente, que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então tem que ser comprovado. Cabre a autoridade regional competente em SST, comprovada a insalubridade, por quê? Por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar o adicional. Então quem fixa? Engenheiro de segurança e médico do trabalho. Devido aos seus empregados, quando impraticável a sua eliminação. Se não é possível eliminar ou neutralizar, aí, nesse caso, engenheiro ou médico do trabalho, através de um laudo, fixa o adicional de insalubridade. Dos limites de tolerância para ruído de impacto, que é um dos casos que pode gerar insalubridade. Entende-se por ruído de impacto, aquele que apresenta pixels de energia acústica de duração, guarde essa informação, inferior a um segundo, a intervalos superior a um segundo. Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, DB, com medidor de nível de pressão sonora, operando no circuito linear e circuito de resposta para impacto. Ok? Prosseguindo, as leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. Informação importante, tem que ser próximo ao ouvido do trabalhador. O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 decibéis linear. 130 decibéis linear para ruído de impacto. Dos limites de tolerância para exposição ao calor, outra situação que pode gerar o adicional de insalubridade. A exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termo de globo, o IBU-TG definido pelas equações que se seguem. Então, será pelo IBU-TG que vai se avaliar a exposição ao calor. Em ambientes internos ou externos sem carga solar, então, a fórmula é essa. IBU-TG 0,7 TBN mais 0,3 TG, no caso, sem carga solar. Dica, para ambientes sem carga solar, você vai usar essa fórmula menor. Então, IBU-TG 0,7 TBN mais 0,3 TG. Agora, se o ambiente é externo e ele tem carga solar, aí será essa fórmula maior. 0,7 TBN mais 1,1 TBS mais 0,2 TG. Ou seja, que muda aqui, acrescenta-se aqui o TBS e diminui aqui a fração usada no TG. Então, essa fórmula maior para ambiente com carga solar. O que significa TBN? TBS, temperatura de bulbo úmido natural, TG, temperatura de globo, e o TBS, temperatura de bulbo seco. Então, globo, bulbo seco, úmido natural. Diferenciando cada uma delas. Prosseguindo, exemplo, em um ambiente de trabalho com carga solar, que foi encontrado TBN de 25, TBS de 28 e TG de 30. Então, se fosse sem carga solar, ia dispensar aqui o TBS, porque usa só TBN e TG. Mas, como tem carga solar, vai ficar 25 vezes 0,7 TBN, 28 vezes 0,1 TBS, 30 vezes 0,2 TG, somando tudo, resultado, 26,3. Agora, a comprimido, outra situação que pode gerar adicional de insalubridade. O trabalhador não poderá sofrer mais que uma compressão num período de quantas horas? De 24. É o limite. Durante o transcorrer dos trabalhos sobre ar comprimido, nenhuma pessoa poderá ser exposta à pressão superior a quanto? A 3,4 KGF por centímetro quadrado, exceto. Então, pode em caso de emergência ou durante tratamento em câmera de recompressão, sob supervisão direta de médico responsável. A duração do período de trabalho sob ar comprimido não poderá ser superior. Então, o limite, quais são os limites? Para 8 horas, pressão de 0 a 1 KGF. Então, 6 horas de 1,1 a 2,5. E 4 horas, se a pressão for de 2,6 a 3,4, então, só pode ficar exposto 4 horas. Perceba que, à medida que aumenta aqui, aumenta o KGF e diminui o tempo de exposição. A descompressão, os trabalhadores serão obrigados a permanecer no mínimo quantas horas? 2 horas aonde? No canteiro de obras. Cumprindo o quê? Período de observação médica. Ok? Dos requisitos para trabalho sob ar comprimido. Outra situação que pode gerar o adicional. Para trabalho sob ar comprimido, os empregados deverão a obrigação satisfazer os seguintes requisitos. Quais sejam? Letra A. Ele deve ser maior de 18 anos e ter menos de 45. B. Deve ser submetido a exame médico obrigatório. A exame pré-adicional e periódico exigido pelas características e pelas peculiaridades próprias do trabalho. E letra C. Para trabalhar ar comprimido, tem que ser portador de placa de identificação e tem que estar identificado de acordo com o modelo presente na norma fornecido no ato de admissão após a realização de exame médico. Da vibração, outra situação que pode gerar o adicional. Caracteriza condições insalubres caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VBM, vibração de mãos e braços, correspondente a um valor de aceleração resultante da exposição normalizada arém de 5 metros por segundo quadrado. Então, qual é o limite para braço e mão? É esse o limite, 5 metros por segundo quadrado. Caracteriza condição insalubre caso sejam superados qualquer dos limites de exposição ocupacional diária da vibração do corpo inteiro, VCI, corpo inteiro. Então, no caso, para corpo inteiro, letra A. Valor de aceleração resultante da exposição arém, 1,1. E a dose, qual é a dose? O valor da dose é 21. VIR por 1,75. Então, o valor da aceleração é 1,1. O valor da dose é 21. VIR barra 1,75. Do frio. Outra situação que pode gerar adicional as atividades e operações executadas no interior de câmeras frigoríficas. Um local muito comum é essa questão do frio. E em locais que apresentam condições similares que expõ os trabalhadores a frio, sem a proteção adequada, então, caso não esteja protegido adequadamente, serão consideradas insalubres em decorrência de que? Isso é muito importante. De laudo de inspeção e ele tem que ser realizado aonde? No local de trabalho. Não pode ser em outro local. Tem que ser no local de trabalho laudo. Então, da umidade, outra circunstância que pode gerar adicional de insalubridade, as atividades ou operações executadas em locais alargados ou encharcados, como quem trabalha em pescaria industrial. umidade excessiva capaz de produzir dano à saúde, então, tem que ser capaz de produzir dano à saúde, serão considerados insalubres em decorrência de que? De laudo de inspeção e tem que ser realizado no local de trabalho. Guarde essa informação. O laudo só é válido se for feito no local. As poeiras minerais, outra situação que pode gerar adicional cabe ao empregador após o termo do contato de trabalho envolvendo exposição ao abesto, manter disponível a realização periódica de exames médicos de controle durante quanto? Trinta anos. Então, o trabalhador trabalhou com abesto se enquadra nessa situação. Estes exames deverão ser realizados com a seguinte periodicidade. Letra A. A cada três anos, se o trabalhador teve uma exposição de zero a doze anos, a cada dois anos, de dois a vinte anos de exposição, a cada ano, se essa exposição foi superior a vinte anos. Quanto aos limites e tolerância para poeiras minerais, esse limite com manganês e seus compostos referente à extração, tratamento, moagem, transporte de minério ou ainda outras operações com exposição à poeira do manganês e de seus compostos é qual? É de cinco miligramas por metro cúbico no ar e para jornada de até oito horas. Então, para jornada de até oito horas, esse é o limite no caso de manganês e seus compostos, ok? Então, esse conteúdo vai te ajudar bastante, mas se você quer ter acesso à aula completa que inclui teoria esquematizada mais questões comentadas, eu criei o kit de aprovação segurança do trabalho, que é o que mais aprova nesta área. São mais de 150 videoaulas teoria mais questões comentadas. Então, clique no link abaixo do vídeo kit de aprovação segurança do trabalho, ok? Se gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo, como também deixe seu comentário. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.